Recado do Telo Espectador, DDD 33 99 11 14 43, vem comigo! Sua mensagem aparece aqui, ó. Olha ele! Primeira mensagem dele nesse novo tempo do Balan Geral. Hã? Ele é bonito, o Bebiano também acha bonito. Esse óculos dele é modernão, Bebiano. Olá, Nico, meu nome é Wesley, moro na cidade de Toflotone. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balan Geral, assiste vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra toda a minha família e pro meu amigo Jeremias. Ele não esquece o amigo Jeremias dele de jeito nenhum. Não esquece. Não esquece mesmo. É isso aí. Amigo, é isso, né, ô Bebiano? Que nem eu falo o nome do senhor sempre aqui, né, meu diretor? Podia chamar o senhor só de diretor? Aí eu faço questão de chamar o senhor pelo nome. Próxima! Aí ela aí, ó. Ó, boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha filha, Maria Eduarda. É a Sirléia Fialho. Sirléia, um beijo pra você. E um beijo pra ela, Maria Eduarda. Ó! Beijo pra você. Próxima! Deixa eu ver eles, eles estão arrumadinhos. Tá vindo aonde aí? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Nico. Hoje é aniversário do meu esposo, Odilon. Quero te desejar tudo de bom. Diz ela. Que você continue sendo esse esposo maravilhoso. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. Tudo de bom. Beijos. Te amo. Logo mais tem. De sua esposa, Andréia. Alô, logo mais tem bolo aqui, ó. Colocou dois bolos aqui. Olha lá, ó. Quero te desejar tudo de bom. Que você continue sendo esse esposo maravilhoso. Faz um pix aí. É... Que homem, hein? Que homem. É! Ô, Odilon! Na hora que você chegar hoje... Chega na maciota. Não grita com o cachorro nem nada, não. Vai tá tudo apagadinho lá. Na hora que você abrir a porta da sala. Marabéns! Vai ter uma torta de... Torta de frango, Lamonier? Boa, né? Boa. Com refrigerante gelado, Lamonier. Mexe com o negócio de cachaça. Eu mexo com refrigerante. Boa tarde, meu amigo Nico. Uma excelente quinta-feira pra todos nós. Parabéns pelo novo estúdio. Você é brilhante. Magnífico. O que é isso que eu sou? Hã? O que é que eu sou aí? Fala aí. Brilhante. Brilhante. Magnífico. Magnífico. Magnífico é o nome de uma banda ali, né? Você é brilhante, magnífico, espetacular. O astro da informação. O que é isso? Oh! Boa! Marcos! É! Na oportunidade, manda um parabéns pra minha mamãe, Dona Ângela. Hoje é aniversário dela. Poderia falar algumas palavras pra ela hoje? Vou falar algumas palavras pra Dona Ângela. Aniversário de Dona Ângela hoje. Dona Ângela tá onde? Tá lá? É o Lucas Félix lá no trevo? Algumas palavras. Dona Ângela. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Lucas Félix diz que mora no seu coração. Dona Ângela, que o Senhor possa abençoá-la. Continua assim. Hã? Do jeito que a senhora é. Viu? Eu falo mesmo. Próxima! Boa tarde! Boa! Ela aí, Lamonir! Voltou! Boa tarde, Nico! Você tava sumida, danadinha! Parabéns pelo cenário novo. Tá todo mundo cumprimentando na rua, viu? Alô, Buquerque Júnior! Alô, Buquerque Júnior! É, toda hora eu recebo um vídeo com um novo cenário. Alô, Buquerque Júnior! Você com sua beleza... Ó, que lê isso aqui pra mim. Lê isso aqui pra mim, por favor. Ó, não, eu vou ler uma parte. Ela fala... Boa tarde, Nico! Parabéns pelo cenário novo. Lê o restante que eu não tô conseguindo enxergar aqui, ó. Você com sua beleza rádio, você faz tudo que ela quer a sua comunidade... Hã? Você... Você viu o que ela falou ali? Lê aquela parte lá de novo. Você não sei o quê, não sei o quê. Você com sua beleza rádio, você faz tudo que ela quer a sua comunidade... É, quem trabalha como cinegrafista tem que saber ajustar o foco. É, o quê? Pessoa pega a câmera. Hã? Faz assim na câmera, né, Evanique? Mostra pro pessoal de casa o que é foco, Evanique. Tira o foco pra ver. Tira o foco pra eles verem de casa. Olha lá, ó. Olha como é que fica, tá vendo? Ó, ó. Aí vai tirar o foco lá pra vocês verem de casa. O que é? O que é uma coisa sem foco? Faz algo sem foco. Olha lá, sem foco. Isso é uma coisa sem foco. É uma imagem esmaecida. Olha lá, você não vê quem sou. Olha lá, agora sim, ó. Você é o foco das atenções de zero. É muito especial. Ah, Bebiano, calma. É muito especial por merecimento. Tamo juntos. Não perca o dia do BG. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Sou a Cida Guilá de Freire, nossa senhora. A Cida é demais, não é? A Cida é demais. Cida, muito obrigado. Você também pode mandar sua mensagem falando tudo isso aí que as pessoas falam. Não tem nenhum problema. No DDD 33 9911 1443. É sério. Pode mandar.